Hoje, o rei da que atravessou o mar, minha coroa e Noronha, fez um desempate vacinante, é o agenho de nós, será que eu serei no lugar dessa festa, é o agenho, comandante, é o Charlie Brown ali, é o Bruno Luna, eu levei o meu samba pra mãe de santo rezar, contra o mal olhar eu carrego meu patulado, eu levei o meu samba pra mãe de santo rezar, contra o mal olhar eu carrego meu patulado, Acredito, acredito ser o mais valente, nessa luta do que o mar, e como o mar, é hoje o dia da alegria, e a tristeza, nem pode pensar em chegar, diga espelho meu, diga o galho da alegria, se há na validez alguém mais feliz que eu, diga o galho da alegria, se há na validez alguém mais feliz que eu, É, mas quem é do mar não enjoa, não enjoa, não enjoa, não enjoa, não enjoa, não enjoa, mas homem quer homem, não enjoa.